Nos bastidores, integrantes da escola de samba ajustam as fantasias e fazem os últimos retoques antes do desfile. A expectativa boa, né, de retornar no carnaval, depois de quase três anos da pandemia, né, é uma satisfação, muita alegria. Depois de dois anos sem participar da festa, a rainha da bateria da escola de samba, Beija-Flor, do setor Pedro Ludovico, não escondiu o nervosismo, a ansiedade de voltar a sambar. Eu já participei da escola de Beija-Flor por mais de cinco anos, então é gratificante, eu adoro o carnaval, já faz parte de mim há muito tempo. Expectativa também de quem aguardava na calçada o começo do desfile. Isso é muito bom para a população, estava faltando isso aí. Movimento setor, né? Movimento setor, que é um dos mais tradicionais, inclusive a nossa escola de samba, né? E a hora que a bateria começar a tocar, dá vontade de dançar? Dá, isso, a cor ajuda, né? E que tal uma esquenta antes da festa? A bateria bem afiada dá o ritmo, o tom desse carnaval aqui em Goiânia. E olha só quem chegou aqui agora, a rainha do carnaval e o rei desse carnaval. Dá mais uma apresentação, tem pique ainda? Tem muito pique ainda, é até domingo, a gente está muito com pique. Não para um minuto? Não para um minuto. Isso é porque o sangue ainda está daquele jeito, a sociedade. Ficamos aí sem carnaval durante o ano, então vamos voltar com tudo, com força total. E é isso aí, gente. Goiânia tem cultura, tem carnaval. Agora vamos mostrar o seguinte, ela saiu de uma apresentação agora, vem para mais uma apresentação, vai até domingo. Vamos mostrar o salto, a altura do salto. Menina, como que é desfilar tantas apresentações desse jogo? Olha, como estava sem carnaval, a gente está dando o máximo, batendo a vontade, a saudade de ter que poder sambar de novo. Então o pezinho estava se preparando? Estava preparando, estava. Estava preparando e estava ansioso para sambar de novo. Então, sambar um pouquinho para a gente ver. Tudo pronto. O mestre sai à porta-bandeira, abrem o desfile da escola Beija-Flor, do setor Pedro Ludovico. É hora de colocar samba nos pés e matar a saudade. Durante a apresentação, celular na mão para registrar esse momento de alegria. E até quem não veio, sentiu um pouco o gostinho desta energia positiva. A ligação de vídeo foi para toda a família. Quem não pôde vir, não perde de maneira nenhuma. A festa é ao vivo, hein? Né? Ao todo, serão oito escolas de samba desfilando em sete regiões diferentes da capital, nos quatro dias de festa. Que termina amanhã, mas que já deixou um gostinho de quero mais para 2023. A gente está aí, se alegrando com essa possibilidade. É muito legal e ano que vem a gente está aqui de novo. Você pagou, ó traição, a quem sempre me deu a mão. Lala, 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 lala. Lala, 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 lala